Pra ser ou moça tem que saber atuar, nesse último momento vocês acreditam que eu tava lá no serviço de bordo mexendo meu carrinho, fazendo minhas coisas, ajeitando meu carrinho e de repente a passageira tocou a chamada. Gente, eu saio correndo igual a doida. Eu fui lá, não vou nem conseguir chegar no passageiro que ela tá lá, mas eu vou usar daqui. E eu, por não senhora, sabe o que ela fez? Vai entregar o sacozinho do vômito da criança. Eu digo, gente, vocês imaginam eu tocando o cilindro e dizendo pra mais uma empregada, mais o vômito da criança. Não, porque vocês passageiros, vocês botam a gente doida. Vocês gremi, vocês lembram a história da maçã podre? Bastar uma pra estragar. Vocês aqui, por exemplo. Absurdo isso, eu vou dizer. Olha só, meu amor, tá uma cadeira, vem cá. Porque ele é poderoso, é segurar no lugar. Mas isso aqui, ele falou, o diretor largou, eu tô derrata. Considera. Eu vou entrar no quesito dele. Vou entrar lá, olha.